O Pai do Brasil nasceu Tanto riso, ó Tanta alegria Mais de mil palhaços no salão Tudo alegria está chorando Pelo amor da Corônia Pega a coragem 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 E show, e show! Sonhar com seus dedos ao longo do ar Vou te dizer Por tanto verão que amou você Mil cartas de relações Tua dor e paz Estou de as amores Eu penso em que eu quero hoje Vivi com a pessoa Eu penso em que eu quero estar Eu penso em que eu quero estar com você Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Gente que está lá no meu lado Meu caminho amado Meu coração ruim Meu pé no rio chamado batalhão Meu larga me galho E o sete tem que achar uma gente A gente que está lá na vida Meu larga me delinei Eu vou dar um lugar assim Meu pé no rio chamado batalhão Meu larga me galho Meu larga me galho Pepper, 1000 Meu larga me galho Meu larga me galho Meu amigo E eu tô aqui, minha descerca emoções, machalados a nós, meu ar e se derrubar. Abraço! Abraço! E eu quero ir pra cima do chão, eu quero sair do chão. E eu quero ir pra cima do outro, eu quero ir pra cima do outro, eu quero ir pra cima do outro. Eu quero ir pra cima do chão, eu quero ir pra cima do outro. Venci, 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 tiro o pé do chão. E eu o meu ovo, minha98 ouringida, nessa hora tem o povo e com a de serpentina. Muzora, müxora, chamo meu知, encerroモ. Boa, suco, sô. Boa, suco, sior woulda, vamos pro lado e me no mail. Gostou, meu amor e no brancor. coher nato, e com a de serpentina. Muzora, müxora, chamo o meu知, encerroモ. E eu quero ir pra cima do chão, eu quero ir pra cima do chão. Vim pra cima do chão, para cima do chão. A CIDADE NO BRASIL O que? 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 O que?